Fala galera, eu adoro assistir filme, principalmente quando eu não aguento mais fazer som, ou eu vou no cinema, ou eu assisto filme e alugo, ou eu leio um livro, mas o cinema pra mim é o meu principal passatempo, o meu principal hobby, e eu escolhi três filmes aí, vocês vão conferir agora. Bom, em terceiro lugar eu escolho o filme Sangue Negro. O Daniel Day-Lewis, né, que se entregou pro papel, achei demais, e o Paul Dano, ele faz um pastor aí, muito carismático, e é bem legal essa história aí, a disputa de poder entre os dois. We have oil here, that's worth something. What would you like, Eli? $10,000. Em segundo lugar eu escolho Drive. I don't sit in while you're running it down, I don't carry a gun. I drive. É um filme cult, assim, meio anos 80, vale a pena também conferir a trilha sonora, e fiquem aí então com Drive. What do you do? I drive, for movies. Is that dangerous? It's only part time. Em primeiro lugar eu fico com Cassino, que é um dos meus filmes prediletos. I had it down so cold, that I was given paradise on earth. I was given one of the biggest casinos in Las Vegas to run, the Tangiers. Além do De Niro ser um dos meus atores também prediletos quando faz ainda papel de máfia, eu adoro. E o Joe Pesci, que pra mim se destaca. Então é muito legal ver esse filme, além de engraçado, é intrigante. You only have your fucking casino because I made that possible. Então é isso aí galera, valeu quem conferiu aí o meu top 3, vocês podem assistir também esses 3 filmes e muitos outros aí no Telecine Play. Muito obrigado, tamo junto. Valeu.